Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo pra vocês mais um vídeo de APB Reload Onde estamos aqui com a missão de raid, cara, estamos eu e o Ryu Sen Shin Cara, o Ryu tá jogando comigo, cara, eu não acredito, velho, tô jogando com o Ryu, velho Ai meu Deus do céu, Ryu, eu vou pedir um autógrafo pro Ryu, cara, vou pedir um autógrafo, cadê? Entra aí, cara Não have, não consigo entrar, não have, não consigo entrar, vamos pegar meu carro aqui, cadê? Sai daí, Diogo, vamos pegar meu carro, vamos lá, vamos pegar meu carro aqui Pronto, meu carro rosinha, coisa linda, rosa choque, vamos lá galera, vamos fazer missões aí, cara E normalmente, o que que acontece? Eu queria entrar no Financial District, onde é um PVP um pouco mais frenético e mais alucinante O que que acontece? Eu entrei lá, não tinha players, cara, tava sem players, zerado, aí tive que esperar Não vou esperar, dá licença meu jovem, tu viu que eu ia entrar aqui? E aí, como é que faz? Tu viu que eu ia entrar, velho? Eu dei seta, os caras não sabem, cara, eu dei seta, meu jovem Vamos lá, vamos lá galera, vamos lá, delivery, vamos acompanhar, vamos escoltar agora aquela maleta, cara Eu quero saber aquela maleta ali, o que tá acontecendo com aquela maleta, velho A 600 metros daqui, vamos virar aqui, opa, no meio do túnel aqui mesmo Túnel do tempo, pra quem não conhece aí, o canal do Tio Metal tem uns vídeos antigos aí, cara Olha só onde é que eu fui entrar, velho Vamos que, vamos que o bagulho é louco, a PB Reload no canal Bora lá, vamos apoiar a série, galera, e mais um vídeo aí de PVP, cara Porque, tá ligado, né, esse daqui é um sistema de jogo PVP, não tem essa Esse daqui ou é PVP ou é PVP, é mata-mata, não tem essa É fazer missão, raid, é escoltar, porcaria toda, tá ligado Vou entrar aqui, opa, sai da frente, sai da frente, sai da frente Vamos aqui, cadê? Delivery, delivery Aqui, aqui, delivery, delivery Vamos escoltar aqui, cara, vamos escoltar aqui Aê, Joe, ô, espera aí, Joe, ô, espera aí, Joe, ô, espera aí, mano Sem vergonha, estão atirando no meu carro, velho Sai daí, sai daí, ô, vacilão Ô, já era, ficou pra trás, ficou pra trás Ficou pra trás, vacilão O cara atirando no meu carro e os caras não dão espaço, velho Não dão espaço Vamos que vamos, cara Quantas pessoas tem aqui na missão? Nem eu sei, cara E o vacilão lá foi sozinho, forever alone Caraca, velho, como é que funciona? Cara, 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 cara inimigo, inimigo Carro inimigo, carro inimigo Passou pelo tio metralha Vamos que vamos Meu carro vai pegar fogo Desce metralha, deixa o carro ir embora Vamos que vamos, velho O carro pegou fogo, vamos a pé, velho Ixi, vem um neguinho atrás do tio metralha Vem um neguinho atrás do tio metralha Tomou tiro, tomou tiro Tomou dano O que que tá acontecendo aqui, velho? Cara, cadê os... Cara, velho Xbox One, não sei o que e tal Cara, o que aconteceu? Onde é o objetivo, velho? Eu perdi os objetivos Sério, galera Eu perdi os... Ah, 190 graus aqui, ó 190 metros 190 graus? Não 190 metros Vamos por aqui Vamos cortando o caminho Vamos cortando o caminho que é sucesso Vamos por aqui que o bagulho é louco Vamos dar aquela puladinha aqui Pula aí, tio Não consegue pular esse muro, mano É sério isso? Tu pula muro maior, cara Aê, vamos lá, vamos lá Vamos raidar aqui, cara Olha lá, raid Cadê o parceiro? O parceiro tá aí Head up Head up é head up, cara Como que head up, cara? Você... Você deixou sozinho que é graça ainda, ô vacilão Vacilão Mijão Sem vergonha Cara, era aqui, cara E aí, onde é que eu vou? É do outro lado, mano É do outro lado Olha lá, o parceiro já vai raidar lá Já vai fazer toda a missão Eu vou... Olha lá, olha lá Tem inimigo, tem inimigo Tem inimigo Aqui tem inimigo Uh, toma no pé da orelha, tio Tô guardando aqui, tio Tô guardando Vai, vai, vai Raida aí, raida aí, velho Vai, vai, vai Vai, tio Aê, show de bola Agora pega Se vira Não, não vem com graça pra eu me pegar, não Isso, pega e dá seus pulos, Joe Pega e dá seus pulos Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá E aí, tu vai pegar um carro ou não, cara? Levou esse carro aqui? Vamos junto, cara Vamos junto Vamos junto Ah, a guardinha ficou doida, cara Ficou brava Vai, 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 Joe Vai, Joe Vamos que vamos Ó, eu fico até pra fora aqui Ó, no carro aqui Não vou ficar pra fora não Porque esse carro é blindado Só que, galera Esse carro blindado aqui Você tá ligado, né? Ele não aguenta muito tiro também, não Onde é? Onde é? Vai, 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 vai Aí, ó Delivery Vamos delivar aqui o bagulho Show, cara Show, show Vamos, vamos Já tem neguinho aí Pode ter certeza, Joe Tem neguinho aí Fica atento, cara Fica atento Fica atento Aê, show de bola Show de bola, cara Defende Agora nós temos que defender o objetivo Inimigo, inimigo Cadê o inimigo, Joe? Entra, entra Entra a metade Cadê, cadê? O cara tá ali, ó Cara, não, não Não corre não, Joe Espera aí, espera aí Dá um tempo aí Dá uma segurada aí O cara, o cara tá Ó, ele vai me deixar sozinho Quer apostar? Valeu, Joe Valeu Muito obrigado, Joe Muito obrigado Vamos entrar aí Vamos entrar aí Vai, 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 vai Vamos, vamos Quase morri, velho Quase fui pro saco, hein Olha o cara dando Cavalo de pau ali na frente A contagem regressiva, cara LOL Contagem regressiva ali, cara Tô jogando com o Ryu, cara O Ryu é zica, mano Eu sabia que com o Ryu A gente ia ganhar essa missão, velho Riozinha aí, fi Parceiro Nossa, inimigo Amigo, né Vamos lá, cara Vamos lá, recovery Vamos lá, cara Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos pegar Vamos recuperar lá o pacote Olha lá Vai, vai, vai Espera aí Vai, vai, vai Caramba, não tem mais granada, velho Deixa eu recuperar aqui Vem aqui Vem aqui, pega a bala aqui O que tá acontecendo aí, Joe? Cara, velho Pega, pega, pega aí Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vai, vai, vai Vai, vai Vai, tamo aí Tamo aí, tamo aí Vai, Joe Pula aí Já era, Joe? Agora que Enemy base E agora O que que tem As inimiga base ali, cara? O que que nós temos Que fazer aqui, cara? Ah, agora É só esperar ali, cara Só esperar Dar 90 ali, cara Meu Deus do céu Agora Cadê o parceiro, velho? Caraca, velho Eu tô muito frustrado aqui Vai, parceiro Ajuda aí, velho Caraca, velho Vai, mano Morri, velho Olha o inimigo aí, Joe O Ryu é cara, velho O Ryu é o bicho, mano Onde tá a maleta? Onde tá Vou nascer ali mesmo, cara Vou nascer ali mesmo Vamos que vamos Ryu tá na defesa Ryu tá na contenção, velho Só o Ryu ali, ó Só o Ryu na contenção, velho Tio Metal aqui, ó Morreu porque veio dois, cara Que eu tava focado em um Aí veio o outro Não teve jeito Aí o bagulho ficou louco Tomei tiro E já era, velho Tá ligado que o bagulho Foi complicado agora A gente vai tentar aqui Olha lá, olha lá O parceiro tá que tá matando geral, hein, cara Vamos lá, vamos lá, vamos lá Só na contenção, só na contenção Caramba, velho Os caras O cara tá embrasado aí, hein Caramba, velho O bagulho aqui foi tenso, hein Vamos só na granadinha Só na granadinha, cara Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos repor o bagulho aqui Sai daí, parceiro Caramba, velho Tô sozinho aqui, velho Tô sozinho O que que é? Ganhamos, velho Ganhamos Show de bola, velho Show de bola Aí sim, cara Aí sim, ó Uh, tamo aqui, ó Firme e forte Então, galera Aquele likezinho maroto Aquele favorito Aí, missões de rádio Tamo junto É nóis Valeu, Metal Game Começa o vídeo pra hoje Tchau, tchau